Dá uma olhada nesse vídeo aqui. O que é isso? Tem um homem meio diferente e parece que ele tá dançando, olha só. Esse cara aí tá fazendo o maior sucesso aqui na internet. Tem gente falando de tudo. Tem pessoas falando que ele seria um homem primitivo, que ainda não evoluiu. Outros dizendo que ele pode ser um Neandertal. Mas o que será que esse homem dançando tem? Será que isso seria alguma doença? Ou será mesmo que ele seria um homem primitivo que esqueceu de evoluir? Vamos descobrir o que está acontecendo? Então fica aí que depois da vinheta eu te conto. E aí eu te conto, C-O-N-T-O. Galera, antes da gente começar o vídeo aqui, eu quero dar um recadinho bem rápido pra vocês. No nosso parceiro aqui do canal, que vocês provavelmente já conhecem, mas se não conhecem, podem ficar tranquilos que eu vou te mostrar agora. Que é o aplicativo OneFootball. E como vocês sabem, o OneFootball é o aplicativo relacionado a notícias de futebol mais completo que existe. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem. E depois que vocês baixarem e instalarem o aplicativo, vou mostrar pra vocês rapidinho como é que funciona. Logo que você entrar, irá aparecer aqui pra você escolher o seu time favorito, que no meu caso é o Santos. Lembrando que você pode escolher mais de um time se você quiser. E logo depois vai aparecer pra você escolher a sua seleção favorita, que o nosso caso aqui é o Brasil. E logo que você entrar, já vai aparecer as notícias mais recentes do mundo do futebol, como por exemplo aqui, ó, com o Neymar decisivo, o PSG goleia na estreia da Copa da França. E navegando pelos menus, você fica por dentro de todas as notícias do mundo do futebol. O OneFootball está disponível para iOS e Android. E o melhor é claro, vem agora, esse aplicativo é totalmente gratuito. Então corre aqui embaixo na descrição que eu vou deixar o link pra vocês baixarem, beleza? Bom galera, tem um vídeo que começou a circular pelos grupos do Facebook de um homem dançando. E até então tudo normal, existem milhares de vídeos aqui na internet de homens dançando. Porém esse cara é diferente, digamos que ele tem aparência um pouco fora do comum. E por causa disso, tem muita gente até mesmo dizendo que ele seria um homem primitivo. Tipo aqueles homens das cavernas. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma olhada no vídeo juntos pra gente poder analisar melhor. E no vídeo original, ele tá dançando um forrózinho. E é claro que eu não vou deixar o áudio original aqui, eu vou trocar a trilha, porque senão eu posso tomar um copyright. E definitivamente nós não queremos isso. Bom, vamos lá, eu estou com o vídeo aberto e ó... Galera, a gente pode notar que no começo do vídeo ele não tava dançando. Aí ele viu a câmera e começou a dançar. E está tocando uma espécie de forró, axé, sei lá. E aí ele começa a dançar, ó. Dá uns passos ousados até, até bem difíceis de serem executados. Olha, dá até pra gente notar que tem um bicho lá atrás dele. Parece um porco preto. Acho que é um porco mesmo. Bacon caseiro. E ele continua dançando, ó. E dá pra gente perceber que ele está segurando algo na mão. Ou é um celular ou é o controle do som. Bom, ele chega próximo ao aparelho de som, então com certeza deve ser o controle do som. Acho que ele não gostou da música que estava tocando e resolveu trocar. Então faz o seguinte, ô editor, já que ele não gostou da música, troca aí e bota outra música pra ele dançar. E nesse momento que ele tenta trocar a música, a gente consegue escutar a voz de uma mulher. E essa mulher tá pedindo pra ele voltar a dançar. E ela é insistente, fica pedindo pro cara voltar. Pô, deixa o cara quieto aí, o cara não quer mais dançar, meu? E olha só, a mulher roubou a brisa dele, coitado. Olha só como parece que ele ficou triste agora, né? E ele fica aí encarando a mulher por um tempo. E ele deve estar pensando. E ela continua mandando ele dançar. Aí, ó. Tá vendo? Ela deixou ele puto. Nem quer dançar mais. Aí foi até sentar na mesa. Aí ele ficou tristão. Olha que dó. Ele tava mó feliz. Enquanto isso, a menina que tá filmando fica dando risada. Pô, sacanagem. Pô, sacanagem. Fico, pô, fico puto. Muito louco, né, galera? Bem louco. Mas e aí, quem que é esse homem? Quando você entra nos grupos aí do Facebook e vai lá nos comentários, geral tá falando que ele seria um Neandertal. Ô, Marcelo, o que é isso, hein, um Neandertal? O homem Neandertal seria como se fosse um primo da nossa espécie. Nós somos da espécie Homo sapiens. Ou Mulheres sapiens. Não. E, pois bem, a nossa espécie evoluiu do Homo sapiens, como todo mundo já sabe, como todo mundo aprendeu aí na escolinha. E o Neandertal seria uma outra espécie que viveu também em paralelo aí com o Homo sapiens. Olha, e segundo algumas informações que eu coletei, eles surgiram em torno de 400 mil anos atrás e foram extintos há mais ou menos 28 mil anos. E a aparência deles é diferente da aparência do Homo sapiens. Olha só, se vocês repararem bem, os Neandertais, eles se assemelham mais aos primatas do que os Homo sapiens. Dizem aí que eles seriam uma subespécie do Homo sapiens, enfim. Até mesmo na época em que nós, Homo sapiens, convivíamos com os Neandertais, eles eram muito mais fortes do que a gente. Porém, como nossa espécie era mais evoluída, a gente acabou sobrevivendo e eles foram extintos. E, inclusive, na época em que nós, Homo sapiens, convivíamos com eles, eles eram muito mais fortes do que a gente. Porém, como eles eram mais primitivos, nós ganhamos essa treta aí. Bom, agora que você já sabe o que é o Neandertal e a diferença deles para o Homo sapiens, vamos voltar à análise aqui do nosso cara dançando um forrozinho. E o nosso homem aí que está dançando um forrozinho, ele se assemelha um pouco aos Neandertais. E é por isso que tem tanta gente aí no Facebook, nos comentários, dizendo que ele seria um homem primitivo. Porém, pelo amor de Deus, né, galera, os Neandertais foram extintos há quase 30 mil anos. Então é impossível esse homem aí ser um homem primitivo. Mas, Marcelo, o que acontece com esse homem, então? Galera, e é claro que a hipótese mais plausível é a de que esse homem é um ser humano normal, assim como a gente. Não me diga! Porém, ele é portador de uma doença chamada microcefalia. E é claro que pra muitas pessoas isso é até meio que óbvio. Porém, existem muitas pessoas que não fazem a mínima ideia do que é isso. Se duvidam, é só ir lá nos comentários, nos vídeos no Facebook. Inclusive, teve um monte de gente que me mandou mensagem perguntando mesmo, de fato, acreditando que esse cara poderia ser um cara primitivo. Olha o absurdo. Isso é uma falta de respeito. E até bom a gente aproveitar agora e pegar esse espaço aqui pra gente falar um pouquinho dessa doença, né, a microcefalia. E apesar de toda essa zoeira que a gente faz, e é natural que se façam zoeiras, memes, né, porque o BR é assim, faz zoeira com tudo. Eu acho que é importante informar vocês sobre o que é a microcefalia. A microcefalia é uma doença, uma condição neurológica, como você preferir, que acontece nos bebês ainda antes de nascer. E segundo essa definição, que eu coletei aqui na internet, é o seguinte. A microcefalia é uma consequência rara de uma má formação do feto durante a gravidez. Nesses casos, o bebê não desenvolve o cérebro normalmente, e por isso a sua cabeça fica menor do que a cabeça de um bebê normal. Dependendo do tamanho do cérebro, a microcefalia pode ser dividida em vários graus, desde o mais leve até o mais severo. E aqui tem algumas consequências da microcefalia que são atraso mental, dificuldade intelectual, paralisia, convulsões, epilepsia, autismo, rigidez nos músculos. Né, galera, é tenso. E ela pode acontecer por diversos motivos, como por exemplo, infecções por rubeula, citomegalovírus e toxoplasmose. O zika vírus também, né, por isso que tinha aquelas campanhas pesadas, né, pra vacinação. Zika vírus é o mosquitinho lá. Especialmente no primeiro trimestre da gestação. Consumo de cigarro, álcool ou drogas, como cocaína, heroína, durante a gravidez. Envenenamento por mercúrio ou cobre, meningite, desnutrição, HIV materno, doenças metabólicas da mãe, exposição à radiação durante a gestação e uso de medicamentos contra epilepsia, hepatite ou câncer nos primeiros meses de gravidez. Tô lascado. Tem até uma foto ilustrando de como é a cabeça de um bebê normal e a cabeça de um bebê que tem microcefalia. Eu, inclusive, encontrei algumas fotos na internet de indivíduos adultos que portam essa doença. Como vocês podem notar, aí, eles são bem parecidos, né, com o nosso homem aí, dançando forrozinho. Pronto, mistério resolvido. Ainda bem. Galera, é claro que pode ser algum outro tipo de doença também, porém, eu não acho que seja o caso. Eu acredito que seja realmente microcefalia. Porém, de uma coisa, eu tenho certeza. Não, não se trata de um homem primitivo, de um neandertal, como muitas pessoas estavam dizendo. É claro que a grande maioria das pessoas estavam dizendo isso na brincadeira, mas algumas pessoas estavam realmente acreditando nisso. Bom, mas e você? Já tinha visto esse vídeo antes? Conhecia essa doença chamada microcefalia? E os neandertais? Você já tinha ouvido falar? Inscreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que você pode me mandar sugestões de vídeos lá no meu Instagram ou no meu Twitter também. Eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.